O que é que tu gostaste mais de fazer aqui, mas não tendo sido a mais fácil? O que é que foi mais desafiante? É uma pergunta. E o que é que tu gostaste mesmo de fazer? E o que é que tu não gostaste de fazer? E ser honesto. Com certeza. O que foi mais desafiante, sem dúvida nenhuma, foi fazer este ginolês à mão. Os embutidos à mão. Quanto tempo demoraste? Não faço a mínima ideia. Foi bastante demorado. Ou gasto-me pragas nesses minutos? Muito pelo contrário. Quando muito ruguei pragas a mim mesmo, porque não consegui fazer... Por exemplo, a escala de baixo tive que repetir. Repetir? Como assim? Ficou estragada? Sim, sim. A primeira escala de baixo... Entre o inlay e a escala havia um gap. De um milímetro, que tive que dividir por meio milímetro para cada lado. E depois de preencher com o ébano, não ficou como eu quis. Então repeti. Mas isso foi calenderice minha. Isso é mesmo... Mas pronto, isso é uma prova que te desafiou. Foi parte mais desafiante. Tirando o fato de a gente ter alterado muito o design. Estamos a alterar uma série de coisas. Sim, sim. Quando alteras uma, está muita coisa envolvida. Exatamente. Nomeadamente, o espaço que eu tenho para fixar estes braços é este corte. Por exemplo, a guitarra, tu tens um cofre muito pequenino. Aliás, vocês veem aí, eu só tenho espaço para dois parafusos, em vez de quatro, que normalmente é quatro. E aguenta perfeitamente. Mas se a gente tivesse alterado esta ou esta curva, eu não tinha a mesma hipótese. Então eu teria que pôr os braços colados ao corpo, que era uma coisa que eu queria evitar. Porque tendo em conta que se é um instrumento com dois braços, é útil que a gente possa tirar os braços para fazer manutenção, para que ele esteja sempre imecável. Ok. Pronto. O que eu não gostei de fazer? Não me lembro de nada. Sinceramente... O que gostaste menos, vai? Não tenho nada que eu gostasse menos de fazer. Tu percebeste logo, então, mais ou menos, o que é que eu estava a apontar? Se eu tivesse percebido logo, eu aceitava logo o casamento. Ok. Eu primeiro aceitei namorar contigo e depois logo casávamos. Ok. Exato, foi isso. Entendes? E trocámos ainda umas 18, 19 versões. 19, 19. 19. Datings. É, 19 datings, foi isso. Exatamente. A que tu me ligares. É, exatamente. E não queremos ir ao cinema de presentar. Vamos então. E isso. É isso. É isso. E as coisas têm que ser assim, porque o que está aqui é muito de mim e muito de ti. Sim, sim. E é preciso que ambas as partes sejam felizes, que é para a história ter um final feliz. Eu cedi aqui, tu cedeste aqui e eu gostei muito de como cedemos. Sim, acho que o resultado é agradável. E como nos compreendemos os dois. E agora, depois do projeto efetivado, ele está aqui, existe um objeto que vai ser... utilizado num proposto, numa conjuntura séria, que é o teu projeto, ou seja, é necessário que te adaptes a ele e ele a ti. Sim. E caso isso não aconteça logo a primeira, pois é como eu te digo, a nossa relação começa aqui, quando isto já existe. É quando é um instrumento que a gente pode pegar nele e tocar e ouvir e sentir e transmitir algo para fora, além deste objeto. E depois esta aqui, estas são duas. E que madeira é? A raiz de Olmo, ou Poplar Bardo. E agora o que é que eu vou fazer é pôr aqui as pontes. João, precisas de outro instrumento, na linha daquele, o que é que tu sugerias aqui? Ideias tuas, não baseado naquilo que eu te disse, em termos técnicos, o que é que tu aqui... Em termos de design, acho que está quase lá. Ok. Talvez teria afastado um pouco os braços aqui no fim. Assim? Portanto, afastado... Não, afastar aqui, ou seja, afastar ligeiramente um braço do outro, porque eu ao fazer acordes aqui, eu toco com o braço aqui e imagino que tudo bem. Então, mas deixavas esta distância que está ali, por exemplo, aqui? Não. A distância entre pente e braço está perfeita. Só acho que a distância entre braços, no final, teria acrescentado esta curva, embora fosse prejudicar um bocadinho o design, em vez de estar aqui no 14, tinha posto aqui no 14, não no 15, tinha posto aqui no 13, ou até mesmo no 12, que é para chegar o pino de correia mais para cá. Ok. E automaticamente, já, percebi? O... 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 O desempenho do instrumento, essa é uma questão técnica. Eu adoro ver... Com esse contraste. Isto e isto. Gosto mesmo de ver o... A árvore industrial. Sim, sim. É uma boa expressão. Industrial, sim. Eu gosto de ver esta transição, olhas aqui para trás. Sim, a parte de trás é toda... Depois de cantar passarinhos aqui. Isso é? Tem que ser lixado. E isto é água. Ok. Isto é água. Estás a ver a coisa com isto? E como ficará? Estás a ver a coisa juntas. Eu, pessoalmente, acho que é muito lindo. Já estou a ver. Já estou a ver. Custa-te liberar-te, liberar-te, dares o bebé? O que é que tu sentes em relação a isso? Porque eu... Quando eu faço músicas é diferente. Porque as músicas ficam públicas. Isto também fica público, mas... Teve um ano... Por exemplo, eu falo dos gatinhos. Se eu cuidar de um gatinho 3 ou 4 meses a pedirem-me um gatinho... Epá, um gajo chora lá em casa. Estás a ver? O que é que tu sentes? Porque está aqui um ano e meio... Este é um ano... Não estou não. Um ano e meio. Vou-te responder... Mas também foi um ano e meio porque eu disse... Estar em esperança é de mim. Vou-te responder não com gatinhos, mas com cães. Faz-te conta que eu sou o dono de um canil. Epá, claro que... Claro que vou sentir falta da presença do instrumento aqui na oficina. Uma vez naquela bancada, outras vezes naquela... E as pessoas entrarem e dizerem o que é isto? E de repente vai-se embora. Mas... Sei que vai para um sítio onde vai ter muito mais atenção e carinho e respeito respeito e salvo-seja do que eu tenho. Porque eu tenho muitos clientes que têm exatamente as minhas expectativas para contigo. Mas acredita que todos os instrumentos que saem daqui eu sinto falta deles. e este vai ser um daqueles que eu vejo as fotografias online e tal. Gostava de... de poder ter aquilo para mim. Mas não é meu. É... É toda pessoa. Pois eu olho com o instrumento e isso não podia ser a outra cabeça. Nós desenhámos vários. Tem tudo a ver. Nós desenhámos vários. As cordilhas todas. Olha, PRS, desculpa lá. É, é. É a nossa. Mas é uma mistura de PRS, uma mistura de ESP e com a JP. E pá, tem aqui muitas influências. E a AS. Portanto, é o quê? Porque quem escolhe ter um instrumento meu tem toda a segurança do mundo. Ou seja, não é necessário. Eu tinha consciência de que estavas seguro. Ok, exatamente. Eu é que queria estar seguro que estava à altura das tuas expectativas. Entendes? Sim. Eu neste momento estou sem palavras. Portanto, eu não sou bem para fazer perguntas agora. Eu acho que isto está genial. Está lindo. Está lindo. Eu não tenho palavras. Está lindo mesmo. O percurso deste pedaço de madeira nasceu, neste caso, nasceu na América do Sul. Viajou não sei para onde. Há quantos anos atrás alguém cortou, alguém guardou, alguém comercializou e veio parar em Olhão para eu fazer isto. Podia ser um bastidor de uma porta, a uma janela, mas eu prefiro que seja isto. E ainda bem que são recursos renováveis. Ou seja, não é uma coisa que não se possa, daqui a 50 ou 70 anos, ter outra árvore deste tamanho meio que acontece a mesma coisa. Entende? Mas pronto, cada vez que a madeira chega, ainda por cima, a madeira com as propiedades, a qualidade que eu faço questão de usar, é bom, é um prazer enorme e uma honra trabalhar com elas. Entende? gostava de acrescentar uma coisa que é o instrumento não é um instrumento só por si. Há as madeiras, que eu respeito muito e que são apaixonados pelos componentes que isto levou e como elas vieram, rudes e o que é que elas se transformaram e foram imortalizadas desta maneira. Mas ganhei um amigo, conheci uma pessoa espetacular e isso é isso e isso. Agora é o que estás a fazer comigo e eu quero fazer contigo. É verdade. Sei que além deste instrumento há um pouco mais e isso é muito bom. Eu também acho isso com os meus alunos e com os músicos com quem eu trabalho, para mim é mais importante que a coisa, a relação se mantenha e cresça. Com certeza. Isto para mim é um objeto ou um conjunto de objetos que faz uma ligação para outra coisa maior. Com certeza. Eu acho que é muito bonito a interação entre os seres humanos e não 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 desfirtua a parte comercial e de tu tens que fazer o que tu tens que fazer e eu tenho de fazer eu te cobrei dinheiro por isso mas há outra coisa que não há dinheiro que não há dinheiro e que é muito fixe que fique para os anos vindores. o mas um Obrigado.